Oi, amores! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o vídeo, como vocês viram aí no título, é Minhas Comprinhas da Shein. Dessa vez eu comprei roupas fitness, roupas de academia. Eu queria testar, porque algumas pessoas que eu conheço têm roupas de academia da Shein. Eu uso aqui tudo pra vocês, espero que vocês gostem, curte, deixe seu like já aqui no comentário, se inscreva no meu canal, tá bom? Que isso é muito importante. E no final do vídeo, comenta aqui o que vocês acharam, se vocês já compraram roupas de academia. E é isso, bora pro vídeo. Gente, tá aqui Minhas Comprinhas. Eu comprei três conjuntinhos de academia e comprei também, que eu me decepcionei, que foi um brinco que quebrei. Fui colocar e quebrou o brinco, então fiquei muito chateado, porque é de péssima qualidade. Quebrou assim, eu só fui colocar na orelha e já quebrou. Bom. Vou mostrar o primeiro lookinho pra você. Gravando o Heels e já ficou fora do saquinho. Ó, primeiro continho. Gente, essa cor tá tudo. Ó, é nessa cor lilás, exatamente a cor que tá no vídeo. Essa cor é muito linda. E gente, sério, é igual eu tava gravando pro Heels, que eu fiquei surpreendida, não tinha experimentado ainda. A qualidade é muito boa. Eu vi isso tamanho P e serviu perfeitamente. Ela estica muito assim, sabe? Estica muito. E não deixa transparente essa espécie que eu comprei, eu não sei as outras, né? Eu li muitos comentários das pessoas pra saber, ter certeza. Não deixa transparente, nada. Então, eu não deixo nada transparente. Os três em conjuntinho que eu comprei foi tamanho P, tá? Que é tamanho S. Ó, tamanho S, que no Brasil é P, né? Comprei todos tamanho P. E é muito boa a qualidade. Ficou muito bem. Vou passar o vídeo experimentando pra vocês dar uma olhadinha. Aqui é a parte de cima, olha. Assim, confesso que a parte de cima ficou um pouquinho apertada aqui no braço. Eu não gosto de ficar apertada. Mas se eu tivesse pegado a tamanho M, a calça já ia ficar grande, entendeu? Então, como não tem como alterar o tamanho de cima e de baixo, tinha que ser a P mesmo. Mas, enfim, dá pra vestir. É que ficou aqui apertadinha, aqui na manga. Mas é lindo. Ficou os cabelinhos aqui pra frente pra tu sem suitião. Mas, olha. Ficou lindo, gente. Eu não sei qual é o preferido. Se é nessa cor lilás aqui ou no azul. Lindo, lindo. Segundo conjuntinho, que é o mesmo que o do lilás, só que é na cor azul. O azul tava louca por um azul desse. Eu achei muito lindo no corpo. E é um azul muito lindo. Olha, é o mesmo que o lilás, só na cor azul. Não deixo transparente também. Fica lindo. E, gente, eu não sei dizer, não sei se é a costura deles que é diferente. Porque aqui não tem costura na frente, né? Nem aqui e nem atrás. Porque não marca. Fiquei surpreendida. Não marca nada. Melhor que as minhas que eu tenho aqui em casa. E essa aqui é a parte de cima. Eu dei uma sujadinha que eu tava gravando o Heels. Aí já sujei com base na hora de tirar. Porque também, como eu disse, aqui ficou um pouquinho apertado. Mas nada que não dá pra usar, viu? O terceiro look, gente. Esse aqui é um diferente do outro. Ele é de... A parte de cima é manga. Assim, ó. Peguei de manga. E eu adorei esse modelo aqui. Essa cor tá muito linda, olha. Tem uns dois buraquinhos aqui. Ela tem uns furinhos. Ah, não. É a parte de baixo. Não. O modrinho dela. Ó, aqui atrás ela tem uns furinhos, ó. Tá vendo? Não ficar tão abafado. E eu achei lindo. Essa aqui é minha paixão. E a calça, gente, confesso que ficou muito apertada. Sim, dá pra eu usar, mas se eu tivesse a pegada tamanho M ia ficar mais confortável. Então, a calça desse modelinho aqui eu achei bem apertadinho, sabe? Ela não estica muito. A calça também tem uns furinhos. Tá vendo? Aqui na beira. Mas eu vou usar tranquilamente. Não ficou transparente nem nada. E também a costurinha dela é aqui embaixo só. Tá vendo, ó? Aqui na frente não tem costura. Enfim. Vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Gostaram? Gostaram das minhas comprinhas? E o brinco, né? Como eu falei. Eu comprei, mas na hora de colocar o brinco, quebrou, gente. Qualidade não é muito boa desse brinco. Eu fiquei triste. Mas enfim, ó. Era um brinquinho assim, douradinho. Acho que eu peguei R$6,90 centavos. E aí, ó, tá vendo? Já caiu o outro. Quebrou. Porque ela só é encaixada assim dentro. Ó. Ó. É só com esse negócio aqui, ó. Aí você puxa pra cima. Aí ele já quebra. Bom, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Dessa vez eu vou me segurar agora. Se vocês tenham gostado. Deixa de se inscrever no meu canal. Comentar aqui, porque isso é muito importante pra mim. Segue lá no Instagram, porque lá tem o rios que eu postei dessas comprinhas. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.